Fentanil, presta atenção nessa reportagem. O anestésico 100 vezes mais potente que a morfina está causando mortes em todo o mundo, já foi apreendido no Espírito Santo. 100 ampolas do medicamento já foram parar nas mãos de criminosos que vendem para quem faz o uso errado da droga. Até hoje, 10 pessoas já morreram pelo uso do fentanil. 100 vezes mais potente que a morfina, o medicamento é utilizado, entre outros procedimentos, na intubação de pacientes e aplicado somente por profissionais especializados. O anestesiologista tem o maior manejo sobre essa medicação porque ele é utilizado no manejo da via aérea. Toda vez que a gente vai intubar o paciente de uma forma eletiva ou de uma forma urgencial, a gente utiliza, dentre outras medicações, o fentanil. E ele retira a dor do paciente nesse momento e a gente tem manejo sobre a dose, quantidade, tempo de ação. Então, a gente tem mais intimidade com essa medicação e, primariamente, o efeito dele é um analgésico bem potente. É um analgésico classificado como opióide potente. De maior circulação em países como os Estados Unidos e Canadá, o fentanil está exigindo da Polícia Civil do Espírito Santo uma readequação dos processos de perícia criminal, a fim de identificar a presença da superdroga. Tem chamado a atenção o uso, principalmente, em países do Hemisfério Norte, como uma droga de rua misturada ou não com a heroína, por vezes, lá nos Estados Unidos, Canadá e outros países. E aqui ligou seu alerta, principalmente por conta dessas quatro apreensões que já ocorreram esse ano, apreensões ocorridas de ampolas, ampolas utilizadas em nível hospitalar e apreendidas junto com material de cocaína, pós utilizados para a diluição da cocaína. Uma substância utilizada há décadas na medicina, como anestésico e analgésico, está deixando as autoridades públicas de saúde e de segurança muito preocupadas. Isto porque é um medicamento de uso restrito, mas que está chegando às ruas. Somente este ano, em 2023, foram apreendidas sem ampolas, deste jeito. Pequenas, mas com potencial ofensivo de matar as pessoas. O fentanil não deixou de fazer vítimas no Espírito Santo, onde já foram registrados 10 óbitos por uso associado à superdroga. E o pior, em pessoas que já conheciam os perigos da substância. Aqui no Departamento Médico Legal, a gente fez um levantamento dos últimos 5 anos. Até hoje, a gente tem 10 óbitos confirmados, associados ao uso do fentanil. Por que associados? É uma importante característica em todas essas ocorrências. O fentanil nunca estava como uma droga única, sempre em associação a outras drogas, e que, em uma quantidade superior e associada a outras drogas, causou o óbito. O fentanil provoca uma série de efeitos colaterais, como tonteira, hipotermia e convulsões. Mas o pior, segundo especialistas, é a parada cardiorrespiratória. O fentanil opiáceo tem um efeito primário de analgesia, porque ele age no nosso sistema nervoso central. Mas também, no sistema límbico, ele promove uma sensação de prazer, de recompensa. Numa dose inicialmente menor, ele consegue ter esses benefícios e ele tem essa euforia, essa sensação de prazer, essa sensação de desconexão. E isso, infelizmente, descobre-se um efeito recreativo dessa medicação. E esse é o problema. À medida que você vai aumentando a dose do fentanil, você vai ter efeitos secundários. E o efeito secundário letal é a depressão respiratória. O paciente vai evoluir para a depressão respiratória, uma parada respiratória, e assim, uma parada cardiorrespiratória. É, fica aí o alerta, né, gente? Informações sobre o uso indiscriminado e a venda do medicamento devem ser repassadas à polícia.